No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre negócios do Grêmio né, os reforços que podem chegar, que iam chegar, vamos falar sobre o TT, cara mais uma decepção né gurizada, infelizmente a nossa vida de gremista não tá fácil, não é fácil, já tivemos várias ilusões, decepções e o TT foi mais uma delas, vamos falar sobre tudo isso neste vídeo agora, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado aqui pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando né, que com OneFootball vocês conseguem aí ver as tabelas de qualquer campeonato de futebol, acompanhar os jogos em tempo real e claro né, ficar sempre por dentro das notícias, vocês podem fazer o download agora clicando no link na descrição ou então pelo QR Code aí apontando na sua câmera, no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza gurizada, então bora pro vídeo e lembrando né, OneFootball é tanto pra Android como pra iPhone, funciona em todos. Vamos lá, vamos começar, cara, muita coisa tá, muita coisa rolando aí nesses dias, o Daverson foi confirmado, foi procurado aí pela direção do Grêmio, ele foi sondado pelos dirigentes após aí a sua saída do Palmeiras e é um dos nomes em cima da mesa aí do presidente né, de acordo aí com o Vaguinha, o Grêmio fez-se em contato aí com o atacante Daverson que tá sem clube no momento, ele se despediu do Palmeiras recentemente e ele já trabalhou aí com o técnico né, o Roger Machado em São Paulo, então por isso é um nome que tá sendo levantado sim, mas tem um porém né, tem um porém, o empresário dele não confirma tá, que o objetivo do staff é buscar uma negociação fora do Brasil, então não confirma a negociação do jogador para o Grêmio, então por esse motivo o Daverson é uma das opções que o Grêmio gostaria, mas que o empresário e o jogador não estariam tão dispostos né, o Grêmio fez uma proposta oficial pelo Elkson né, e está aguardando resposta, o Elkson aí deve ser uma das grandes negociações do Grêmio, está com a negociação muito avançada, o Grêmio planeja utilizar o Elkson aí como centroavante na Série B, ele tem 32 anos, estava parado, ficou quase um ano parado se eu não me engano, lá no futebol chinês, ele é naturalizado chinês, e cara, eu vi os vídeos dele, mostrei que no outro vídeo joga muito velho, tem um, tem um, uma grande diferenciação aí dos centroavantes aqui do Brasil hoje né, colocando aí próximo ao Diego Souza, eu acho que ele é um Diego Souza melhorado, com melhor preparo físico, mas é óbvio né, depois de ter ficado um bom tempo parado, a gente não sabe como será esse jogador aqui no Tricolor, outro reforço que está voltando ao Grêmio, é Ricardinho, ele já está em Porto Alegre e se apresenta ao Grêmio para a disputa da Série B, inclusive ele já deve treinar a partir aí da terça-feira no CT Luiz Carvalho, então Ricardinho já deve ser o centroavante, ou um dos centroavantes que o Grêmio deve estar contratando, beleza? Repondo né, no seu time. Além de Ricardinho, o Grêmio também vai contar com o retorno do Tassiano, é Tassiano, está voltando o Tassiano, que está emprestado lá para o Altaxpor da Turquia, e o vínculo de empréstimo se encerra no meio do ano, então Tassiano também deve estar voltando, meio atacante, que cara, querido ou não, ele faz um centroavante, ele joga de todas as posições né, já botaram ele em tudo quanto é lugar, é lateral, é centroavante, é volante, é meio atacante, o cara joga de tudo. Então cara, eu vou dizer para vocês, eu acho que é um bom nome para grupo né, não é, nossa, um craque, mas é bom nome para grupo. O Benite já está sendo, gurizada, já está sendo aí, cotado, para sair do, vocês acreditam nisso? Já estão procurando algum outro clube para o jogador, porque ele não vingou, assim como o Oranuela, ele também não vingou no Grêmio, e ele já está procurando um outro clube, de repente, ele já está procurando um outro clube aí para jogar, mas a gente não sabe né, se ele vai encontrar, se o Grêmio vai de fato tentar ainda usá-lo mais, porém, já fiquem aí com a possibilidade de perdermos Benites, tá bom? O Grêmio encaminhou também a contratação de Gabriel Teixeira do Fluminense por empréstimo né, um jogador de 20 anos, cara, eu lembro ele, eu vejo ele muito parecido com o Ferreira, até pelas finalizações que ele costuma errar, que o Ferreira errou já bastante, melhorou, mas ele erra bastante, ele errou muito, e o Gabriel Teixeira é condenado por alguns erros de finalização. Se o jogador já melhorou, se o jogador vai melhorar no Grêmio, aí tu só vai saber na prática agora, vendo ele jogar, mas é um jogador que o autorizado do Fluminense não gosta por causa desses erros dele, mas é um jogador muito promissor, 20 anos, rápido, veloz, dribla, e se ele for lapidado na sua finalização, pode ser um ótimo nome aí para o Grêmio, meio atacante né, que poderia ser o substituto aí de Benitez. Beleza, gurizada, as notícias, as informações são essas das negociações do Grêmio, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas eu quero lembrar vocês, gurizada, para vocês passarem no canal do História Grêmio, que é do meu grande amigo Fabio Moustock, ele trouxe aí um vídeo muito interessante sobre o pentacampeão do Grêmio aí, caso seja campeão agora neste sábado né, ele trouxe uma pesquisa, eu não vou falar o que é o vídeo para vocês assistirem lá, mas vocês vão ver que é um recorde né, que o Grêmio pode bater aí, é um negócio muito louco aí, um negócio histórico, então vai lá saber, porque ele traz muita coisa histórica aí sobre o Grêmio, então é bem importante vocês estarem por dentro e se inscreverem e acompanharem os vídeos do meu grande amigo Fabio Moustock do História Grêmio. Beleza, gurizada, um grande abraço a todos, deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, compartilha, é os gurinha, não adianta, valeu, abraço, fui! Beleza, gurizada, um grande abraço a todos, deixa o likezão no vídeo,